Gurizada, o negócio é o seguinte, informação relevante, o técnico Diego Aguirre pediu para a direção colorada ter atenção especificamente com um setor, um setor da equipe que ele gostaria de contar com pelo menos mais um reforço, a gente fala sobre isso neste vídeo, estou fazendo o convite para que tu te inscreva aqui no canal do Menegas, sininho para ativar as notificações, teu like está valendo sempre, inscrição acima de tudo. Estou rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre para qual posição Diego Aguirre pediu reforços. Vamos nessa então, falar sobre a posição em que o técnico Diego Aguirre gostaria de contar com pelo menos mais um jogador para compor o seu grupo no Internacional. Inscrição feita, estou contando com isso, premissa básica para a gente seguir adiante, sininho, notificação, like, joga o canal do Menegas para cima, está aqui e opa! Meu Instagram é Meneghete Jornalista, me acompanha lá também, bastidores, informações, vídeos, donos da bola, dia a dia na Band, no meu Insta, Meneghete Jornalista. Diego Aguirre gostaria de contar com mais um atacante, pelo menos para compor o seu grupo de jogadores. Sobre o Brian Rodrigues, 21 anos, uruguaio, que joga no Los Angeles, não foi o Internacional que foi atrás desse jogador, e sim empresários, sabendo que o Diego Aguirre quer contar com mais um atacante, que acabaram oferecendo o jogador para o Internacional. Ele tem 21 anos, atacante, 1,74m, o Brian Rodrigues está atualmente no futebol dos Estados Unidos, no Los Angeles. Sobre Luiz Adriano, também através de empresários houve uma sondagem, o Wagner Martins informou no canal dele a possibilidade, rechaçada pelo Palmeiras, de uma troca por Thiago Galhardo, que teria sido rejeitada pelo Clube Paulista, mas o Internacional teria investigado algumas informações sobre o atual momento de Luiz Adriano. Outra informação importante, até mesmo o centroavante Leandro Fernandes, lembram dele? Passou pelo Internacional, está emprestado ao Clube Uruguaio Nacional, pois o Aguirre perguntou sobre a situação do Leandro Fernandes, se o Internacional ainda mantinha um vínculo, se poderia voltar, e a direção do Internacional rechaçou esta possibilidade. O fato é este, Aguirre quer mais um atacante, preferencialmente que também saiba jogar pelo lado. O Inter tem especificamente para essa posição apenas o Caio Vidal, já que o Pégolo está se transferindo para jogar no Porto B. E também é um jogador que não conseguiu se afirmar, não teve uma sequência, viveu os seus melhores momentos naquele Internacional do Abel, depois com o Miguel Ângel Camires, acabou caindo no esquecimento. Então, esta é a informação. Aguirre pediu para que a direção do Internacional esteja atenta a possibilidades de reforços para o ataque. Ele gostaria de contar com pelo menos mais um jogador, preferencialmente, que jogue pelo lado. Lembrando que o Inter tem hoje como seu atacante titular Yuri Alberto, e é um baita jogador. Pode ser assediado na janela de transferências que está começando agora no mês de julho. É um risco muito grande. É talvez a bola da vez no Beira Rio. O Thiago Galhardo, que o Internacional gostaria muito de colocar numa barca, de colocar numa negociação, ou para uma troca, ou, inclusive, para botar uma grana nos cofres do público, ou para ter dinheiro para contratar um outro jogador. A direção não vai falar isso jamais publicamente, mas entende que o Thiago Galhardo já deu a sua contribuição para o Internacional. E o Paolo Guerreiro? O Guerreiro é um jogador que passou por uma artroscopia, fez uma cirurgia no joelho no ano passado, agora uma artroscopia. Aí demorar um tempinho para voltar, tem que ganhar ritmo, tem que ganhar acondicionamento. E teve o episódio que ele acabou se inviabilizando com a direção do Inter. Chamou a direção de que não teve ética, que não teve respeito, nunca reconheceu, nunca pediu desculpas. Mas é um jogador pelo alto custo, cerca de R$ 800 mil por mês, que o Internacional não vai continuar com ele, no máximo até dezembro. Mas se pintar uma proposta, uma possibilidade de sair da agora, na janela do meio do ano, o Internacional ficará realmente muito feliz. Então o Inter efetivamente conta com o Yuri Alberto, que é um jogador, inclusive, que tem grandes possibilidades de ser negociado no meio do ano. E observem, o Aguirre tem lançado o garoto Vinícius Melo, que este é centroavante. Centroavante de área, centroavante específico de bola aérea, que já tem entrado em alguns momentos, inclusive dificuldades em jogos de bola dividida, como se diz, o Vinícius Melo tem entrado. Tem entrado satisfatoriamente, não que tenha feito um partidácio, não é isso, mas está entrando, é garoto ainda, e vem dando razoavelmente conta do recado. Então, enquanto não houver outro, o Vinícius Melo vai acabar ganhando oportunidades. Aguirre indicou para o Internacional necessidade da contratação de um atacante. O Inter já contratou para a lateral esquerda, o Paulo Vitor, do Botafogo. Vou fazer um vídeo aí, talvez amanhã, sobre muitas informações desse jogador. e o zagueiro Bruno Mendes, uruguaio, que estava no Corinthians, veio por empréstimo de um ano, só não foi anunciado ainda oficialmente, embora desde quinta-feira já esteja em Porto Alegre, trabalhando no Beira Rio, falta apenas o anúncio. A prioridade da direção agora passa a ser atender a esta demanda do seu treinador por um atacante, preferencialmente, que também jogue pelo lado. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, gostando dos meus vídeos, likezinho sempre, meu Insta, à tua disposição, me acompanha lá, Meneghete Jornalista. Feitoria agonizada, vai um abraço.